Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, eu, Manuela Queiroz, para mais um Pode Proziar e mais uma vez falando de saúde, dessa vez saúde mental. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês em que muito se fala da importância da saúde mental, da aceitação, do combate a doenças como, por exemplo, a depressão. E quem vai falar com a gente hoje sobre esse assunto, um pouquinho como prevenir e como tratar, é a doutora Renata Vargas, psiquiatra, que está aqui conosco no nosso Pode Proziar. Doutora, obrigada pela participação aqui conosco, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Doutora, vamos lá, vamos falar do Setembro Amarelo, né? Muito se fala neste mês sobre isso, mas na verdade é uma atenção que tem que ter o ano todo, sempre, e com a sociedade em geral, pois cuidar da saúde mental, né? Sim, a gente tira esse mês para fazer um incentivo a essa divulgação da saúde mental, das formas de prevenção como um todo, dos adoecimentos mentais, só que o ano todo a gente precisa estar atento. Inclusive, nesse mês, a gente tem que pegar firme com essa questão de que o apoio à sociedade nesse sentido, ele tem que ser contínuo. Não é um mês que a gente tira para fazer um enfoque, para tomar cuidado com o que a gente fala e depois esquecer e continuar fazendo piadas de mau gosto ou ignorando o sofrimento alheio de pessoas que estão à nossa volta. Esse é o ponto que eu queria tratar. Ainda há muito preconceito, ainda há isso, as pessoas fazem piadas, as pessoas não acreditam que, de fato, a depressão é uma doença, uma das doenças que envolvem a mente e que precisa ser tratada? Infelizmente, é muito frequente. Até porque a gente fala, as dores mentais, elas são invisíveis. A gente olha para a pessoa, por vezes, a gente não sabe o sofrimento que está passando dentro daquela cabeça, que tipo de pensamento disfuncional, que tipo de comportamento disfuncional a pessoa está tendo. Para a sociedade como um todo, é muito fácil ver uma doença que tem um sinal físico. Quando a doença é mental, ela parte muito da compreensão pessoal e também da métrica pessoal. Por vezes, uma pessoa externa vai olhar para você e falar, seu sofrimento não tem tanto valor. E isso é o que a gente tem que também pegar firme nessa campanha, para a gente ver que a régua de um não serve para o sofrimento alheio. Exatamente. E quais são, a senhora como psiquiatra, perdão, deve ter recebido muitos casos, deve receber diariamente, mas na pandemia principalmente. Quais são os principais diagnósticos que envolvem, são várias doenças. A depressão é uma delas. Sim, a depressão é uma delas, a ansiedade também. Com a pandemia que a gente passou e tantas dificuldades coletivas, as pessoas, elas primeiro passaram pelos medos, o medo do invisível, o medo do que não sabe o que está vindo pela frente, o medo do futuro incerto e também por questões muito individuais. As pessoas ficaram mais em casa, essa convivência familiar foi mais intensa. Muita gente perdeu pessoas próximas também, né? Muita gente perdeu e a gente teve as mudanças das relações de trabalho, inclusive. O home office, ele veio e ele trouxe adoecimento para algumas pessoas, ele trouxe sofrimento. A convivência familiar mais intensa trouxe sofrimento para algumas parcelas da população, por exemplo, os jovens, os adolescentes. A gente teve muito caso de uma convivência muito intensa dentro de casa e a família que não sabia lidar com isso. Muitas famílias se desfizeram durante a pandemia justamente porque foi na pandemia que elas passaram a ter uma rotina de família, né? Muitos casamentos se desfizeram por causa disso. Agora, doutora, como identificar? Porque a gente, quando a gente fala de preconceito, é porque a sociedade fala, ah, depressão é uma coisa de gente à toa, de gente que não tem com o que ocupar a cabeça. Pelo contrário, muitas vezes o excesso de informação na cabeça pode levar a isso, né? Sim, o mundo mental da pessoa, ele está muito atribulado e por vezes essa atribulação são de pensamentos que nem são tão factíveis. A pessoa, ela começa a criar sofrimentos, ela começa a antecipar coisas de futuro, ela começa a remoer coisas de passado e a gente precisa ficar atento a quem está à nossa volta. Por vezes é uma pessoa que começa a mudar o comportamento, uma pessoa que antes era muito expansiva e começa a ficar mais retraída, deixa de sair. A gente está vivendo um momento agora que as pessoas estão voltando à vida social e por vezes no nosso meio de amigos e de familiares tem gente que a gente percebe que está mais quieto, que não está voltando para essa socialização, que mudou a maneira de se vestir, que mudou a maneira de se arrumar. Até isso é um ponto a ser analisado. Sim, bastante. Bastante. A gente começa a perceber, é lógico que em casos mais graves a pessoa para de escovar o dente, para de tomar banho, a gente chega a pontos assim. Mas no começo, e é uma excelente fase da gente procurar ajuda, a pessoa ela para de se cuidar realmente, ela começa a sair mais desleixada, digamos assim. Doutora, deixa eu aproveitar esse gancho. É importante a gente falar dessa questão de se cuidar, porque hoje nós temos a rede social, né? Maravilha, uma ferramenta fantástica, a tecnologia e tudo mais. A rede social é ótima, mas ao mesmo tempo, ela incentiva, ela é um caminho para essa depressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque primeiro que a gente entra nas redes sociais e a gente vê as pessoas só mostrando uma vida perfeita. Então ninguém fica, é raro acontecer, tem, mas é raro, alguém que fica mostrando a dificuldade, o sofrimento, a labota do dia a dia, mas normalmente é a vida perfeita. E acaba que a rede social é uma fuga nossa, né? Da realidade. A gente vai para a rede social para ver a coisa bonita, a viagem que eu gostaria de ter e tudo. Mas traz uma frustração, né? Do tipo, eu queria essa vida. Que não é exatamente aquilo ali que a gente vê, mas dá aquela ideia de uma vida perfeita que a gente gostaria de ter. Bastante. A rede social, ela é uma ferramenta muito importante na nossa vida hoje, com certeza. É um meio que a gente vai buscar também informações importantes para tudo. Só que tem essa questão, a gente tem que levar em consideração que são recortes da vida das pessoas. Que qualquer sofrimento, ele não será bem-vindo na rede social. E mesmo que exista alguém que poste algum sofrimento, é como a intenção por trás, a gente sabe que existe isso. Principalmente nos perfis mais vistos e etc. O que tem acontecido é que tem pegado pessoas que estão psicologicamente fragilizadas já. Já começam com uma comparação, porque isso sempre teve na nossa sociedade, só que antes a gente tinha um meio de convivência pequeno. A gente convivia com 20, 30, 50 pessoas no máximo no ambiente e se comparava com esse mundo. Hoje em dia a gente se compara com um universo de pessoas, um universo de personagens e a gente acaba se distanciando do que é verdadeiramente humano. A gente se distancia da gente, a gente se afasta do nosso interior, começa a focar no exterior e isso vai tirando a valorização da nossa própria vida. E o que a pessoa tem que fazer é o que? É ter certeza daquilo que quer e saber separar, por exemplo, ah, eu sei o que eu quero pra minha vida familiar, eu sei o que eu quero pra minha vida profissional, isso aqui é lindo, é uma vida que seria maravilhosa. Mas peraí, eu não vou atingir essa vida, então deixa só olhar de bobagem, de bobeira, é isso mesmo? Não só isso, né? Na verdade a pessoa, ela já precisa ter um certo autoconhecimento pra chegar nesse ponto que a gente sabe que não é uma coisa tão frequente na nossa sociedade. A nossa cultura, há séculos, não prioriza esse tipo de questão, da gente olhar pro nosso interior. A gente tem muito uma questão de mostrar pra fora as nossas vitórias. Então, é um processo de autoaprendizado. Então, isso é uma das partes. E a outra parte também é começar a selecionar o que a gente tá fazendo. A questão do tempo em redes sociais. A gente tem visto um aumento imenso do tempo que as pessoas passam ligadas em dispositivos e não passam ligadas na vida real e nem em si mesma. E a rede social também traz uma outra questão, que é a questão estética, né? Você tinha falado de que na depressão as pessoas, às vezes, passam a não se cuidar fisicamente. E a rede social traz isso, né? Hoje em dia a gente vê a sociedade migrando pra uma perfeição e um modelo de beleza que adoece mais, né? A gente tem que aceitar como a gente é. Até virou coletivo isso. Às vezes, uma pessoa que já não está bem por si mesma começa a fazer alterações e a pregar que aquilo é o padrão. E outras pessoas que estão fragilizadas e que pegam como modelo começam a seguir aquilo. A gente tem que tomar cuidado com o tipo de coisa que realmente ressoa com o que a gente verdadeiramente é e com o tipo de coisa que a gente precisa moderar. Opa, peraí, isso aí é bom na vida de outro. Isso não vai ser bom na minha. Essas pessoas que buscam esse excesso de tudo, né? De viagem, de postar demais, de muito procedimento. Tem uma coisinha escondida ali que está mal resolvida? São os buraquinhos, né? Eu sempre gosto de falar para os pacientes. A gente, às vezes, tem buracos emocionais dentro da gente e a gente tenta cobrir aquilo com qualquer coisa. Seja com procedimento estético, com comida, com substâncias, com like de rede social. A pessoa, ela busca cobrir aquele buraquinho. Só que esse é o tipo de coisa que nunca vai cobrir. Esse buraco, ele só vai aumentar. Se é um buraco emocional, são questões emocionais que vão preencher. E hoje em dia tem a questão, as indústrias, né? De cosméticos, com tanta coisa para a gente melhorar aquilo que é nosso, né? Enfim, para ficar bonito. Tanto que é gostoso você se arrumar, você se sentir bonito. Essa é uma dica, doutora, para às vezes a pessoa quando está no baixo astral, não na depressão, a gente sabe, mas no baixo astral, se arrumar. A gente, mulher, faz isso, né? Vai ao salão e se arruma. Já melhora, né? Eu falo muito para as pessoas do momento diva. A gente precisa ter esse autocuidado, a gente precisa fazer uma coisa gostosa para a gente que a gente se sinta bem. Às vezes é um banho cheiroso, uma maquiagem diferente, um jeito de arrumar o cabelo. A gente começa a fazer isso externamente, o nosso cérebro começa a compreender que ele também precisa mudar internamente. A gente acha que a gente é muito evoluído como pessoa, mas o nosso cérebro precisa de coisas concretas, às vezes, para guiar algo interno, algo inconsciente. Doutora, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, não tem idade, né? Não tem idade. Tem muita criança até já com esses quadros, não tem? Sim, criança, adolescente, adulto, que é o clássico que a gente fala, e os idosos também. Em qualquer faixa etária, a gente pode ter manifestação de adoecimento mental. Então, todo mundo precisa estar atento e a gente não pode pensar, a criancinha não vai ter problema, ele está no começo da vida. É só um problema comportamental. A gente tem que ficar sempre atento e, na dúvida, buscar um profissional qualificado para fazer a avaliação. Se aquilo é algo momentâneo, algo comportamental, ou já é um adoecimento que precisa de uma atenção mais forte. Para a gente perguntar como ajudar, né, para os pais, principalmente, né, com os filhos, perceberem essas mudanças de comportamento, isso é o principal? As mudanças de comportamento, aquele pessoal que começa a ficar muito recluso dentro do quarto, o dia inteiro no videogame, o dia inteiro no celular, o dia inteiro com fone de ouvido. Começa a evitar os momentos em família, a alimentação na mesa, começa a ter problemas na escola, queda de rendimento, começa a não ter mais o contato com os colegas que antigamente tinham. Apesar da gente perceber que, por exemplo, na pré-adolescência e na adolescência, a pessoa já vai mudar um pouco o comportamento, essa mudança, ela começa a ser muito exagerada e os pais precisam estar atentos. Algo que eu sempre falo, melhor pecar por exagero. Começou uma modificação, está esquisito, meu filho não está da maneira que estava, já leva para um profissional e faz a avaliação. E eu acredito que deve ser natural haver essa confusão na época da adolescência, porque tem muito a questão da aborrecência, né? Mas como o pai vai conseguir perceber isso? Ou na dúvida leva? Na dúvida leva. A gente fala muito sobre a síndrome normal da adolescência. Existem algumas alterações que acontecem no comportamento do adolescente que são esperadas. Ele está criando a identidade dele, ele está começando a sair só do âmbito familiar e criar outros grupos. Só que na dúvida leva para um profissional. O profissional ele vai saber conversar e diferenciar aquilo que é normal e é uma busca do adolescente pela identidade dele e o que pode estar sendo patológico. Doutora, outra questão assim que a gente precisa saber, a pessoa tem que ter uma, buscar um objetivo na vida, às vezes aquela pessoa que está sem um trabalho, que não sabe o que quer, às vezes busca uma orientação de um profissional justamente para ter certeza daquilo que quer, qual é o objetivo na vida, né? Até realização familiar, eu acredito que as pessoas têm focado muito na questão profissional e esquecido um pouco do quanto é importante sermos felizes com as nossas famílias, né? Sim, a gente fala muito do piloto automático, né? Hoje as pessoas estão no piloto automático e por vezes não é bom. Outra frase célebre, né? A zona de conforto nem sempre é confortável. Às vezes você está naquilo ali só por costume. O afastamento dos núcleos familiares, ele é um indicativo de que algo não está legal. Ok, eu reconheço que tem famílias que têm os seus problemas internos, só que mesmo assim a gente precisa desse tipo de convivência. É a nossa origem. Desculpa te interromper, é assim como religião, sem entrar em mérito de qual religião, mas ter fé, né? Sim. Ter mais amor no coração no geral, né? Doutora, a sociedade precisa disso, né? A gente fala muito da espiritualidade, né? Porque quando a gente fala da religião, a gente realmente entra em questões mais dogmáticas, mas as pessoas que têm uma questão espiritual, independente da religião, independente de qual crença que ela tem, elas possuem o melhor prognóstico. São pessoas que têm esse sentido da vida, são pessoas que se fixam nessa existência e que procuram o melhor. Geralmente são pessoas que praticam mais a empatia e esse contato social que é tão importante para a humanidade. Nós somos seres de grupo. É, então no geral, doutora, eu ficaria aqui horas falando sobre isso, mas o nosso tempo é curtinho. A gente tem que ter aqueles pilares, né? A gente tem que ter a fé, a gente tem que ter a família, a gente tem que cuidar do corpo, porque naturalmente também vai estar cuidando da mente, e buscar aquilo que nos faz feliz, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não sei o que me faz feliz. Como identificar o que faz? Na verdade, cada um vai ter que achar, e esse é o sentido da humanidade. A gente está na vida justamente para procurar a felicidade. Felicidade não é o único porto que a gente vai chegar, é uma construção ao longo da vida. Ter sonhos, ter projetos é extremamente importante nessa busca de felicidade que é para o resto da vida, e isso também nos afasta do adoecimento quando é moderado. É, e saber que a felicidade é o caminho, né? Não é lá buscar a felicidade, é ser feliz durante todo o caminho, né? E é sempre buscar isso, a gente sabe que a vida não é feita só de felicidade, mas os momentos de desafio, eles também fazem essa valorização de quando a gente tem os momentos bons. E a gente precisa aprender a dançar nessa onda. Quando está lá para baixo, a gente tem a força para persistir, quando está lá em cima, a gente tem a plenitude de desfrutar. Leveza, né, doutora? Tudo com leveza, né? Está num dia difícil, está num dia tenso, para, respira, olha para o céu, né? Com a natureza, peça no chão. E as coisas pequenas, é simples, né? Sim. Doutora, obrigada, viu? Muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Esse foi mais um Pod Proziar com a nossa psiquiatra Renata Vargas. Muito bacana. Depois a gente vai ter a oportunidade de conversar mais, viu? Foi o nosso Pod Proziar de hoje. O nosso Pod Proziar de hoje é um Pod Proziar de hoje.